MÚSICA MÚSICA E aí galera, eu estou aqui com um dos fundadores Essa ideia muito legal Essa ideia de trazer os jogos Trazer aí a nostalgia Tanto jogos antigos Quanto também uma possibilidade de você encontrar Jogos novos No centro aqui de Itabaté Numa área que eu sempre passo Mas não conhecia ainda Nunca tinha entrada aqui dentro E eu estou aqui com ele, com o Tarso Tudo bem meu irmão? Cara, beleza, feira aí Recebendo sempre o pessoal para trocar os games Temos jogos retro, jogos antigos Jogos atuais Todo mundo aqui joga videogame também Então a gente sabe que é uma coisa Que não é fácil, não é barato hoje em dia Então a gente tem esse encontro O pessoal vem e troca A feira tem um foco em troca de games Legal, legal E irmão, como surgiu essa ideia da feira aqui? Como que foi para vocês conversarem com a prefeitura? Porque tem que fazer tudo certinho Para que se tenha tradição E faça tudo certinho Que aconteça tudo certinho Como que foi aí com a prefeitura? Como surgiu essa ideia? A feira está indo para o nono ano já, cara A gente começou em junho, julho de 2013 Legal, legal A gente começou com um encontro Era um grupo no Facebook, na verdade, né? E o fundador mesmo se chama Saler Marcos Amigo meu aí Inclusive ele está aqui hoje visitando a feira Aqui, olha Ele aqui atrás, aqui, olha Ele atrás lá Esse daqui É, ele mesmo Ele não participa mais como expositor Mas ele é o cara que foi o responsável, né? A gente fez o grupo no Facebook E começou a tomar uma proporção bacana A gente começou a fazer os encontros na Santa Terezinha Pessoalmente Trocava os games e tal E o negócio foi crescendo O pessoal começou a frequentar Só que como era uma área pública na Santa Terezinha A gente tentou solicitar autorização na prefeitura E infelizmente a gente demorou muito para conseguir A gente não conseguia esse apoio Porque a prefeitura ficava com medo de se tornar uma nova barganha, né? A breganha aqui conhecida de Itavaté Sim, sim Então a gente optou em fazer num espaço privado A gente alugou um lugar e tal Que legal E nesses quase nove anos Finalmente a gente conseguiu autorização ao vará da prefeitura O pessoal aí na câmera dos vereadores votaram Fizeram todo um projeto de lei Hoje a gente faz um encontro aqui na Praça do Bom Conselho Do lado da prefeitura, né? Isso Na verdade o nome da praça é Comendador Marcelino Monteiro Mas é popularmente aqui em Itavaté Praça do Bom Conselho Em frente ao Juca Pneus Partindo da prefeitura Legal, legal Tudo certinho, legalizado Com o vará da prefeitura Você pode vir aqui Encontra o familiar Vem muito pai, filho, mãe Vem todo mundo aqui para pegar games Então como você tinha falado, né, irmão? A ideia principal São a troca dos games Porém se a pessoa não tiver Ela pode vir aqui e comprar também Não tem problema nenhum Com certeza O jogo, cada jogo tem o seu peso O seu valor, né? Não tem como você trocar um jogo Que tem um valor de mercado de 30 Por um de 80 De 100 Então assim O foco são trocas Mas cada jogo tem o seu peso Então muitas pessoas às vezes optam Em dar um jogo mais baratinho Um dinheirinho Pega um jogo bacana E é isso aí Aumenta a coleção Renova a coleção também, né? Tem algumas pessoas que geraram Sei lá, 10 vezes o mesmo jogo Querem dar uma renovada Com certeza Encontrar algum jogo Só vim aqui para a feira de games E é legal Irmão Tem mais alguma coisa Que você queira falar para a galera aí Do que é a feira para você Enfim, como que Olha A feira ela já é Ela é muito conhecida assim No meio Quem joga videogame mesmo No meio geek, né? É Tem muita gente que vem de Cunha, Guará Caçapava Tremembé Pinda Conhecem a nossa feira Sim A gente está tentando um alcance hoje De um público mais casual Também em família Que já vem crescendo Tem muita família que vem aqui Pai, mãe, filho É, eu vi agora aqui Família com criança pequena Sim O pessoal vem visitar É um ambiente agradável É fresco Tem bastante árvore É acessível Tem estacionamento, né? E o principal, né? O horário, a data É todo domingo Todo domingo Das 10 da manhã Até 1 da tarde Legal, legal Feira de games Aqui em Itaubaté Você vem com seu game Troca E vai feliz Garante a semaninha De jogatina Muito legal Eu vou estar mostrando aqui As tendas, né? De cada uma do Da galera que está trabalhando aqui Dos expositores Temos vários expositores Aí Aqui pode encontrar Com o Marco ali, por exemplo Que eu vou mostrar pra vocês Encontra a Mega Drive Tem Super Nintendo Aqui contigo encontra Playstation 3 Playstation 4 Xbox One Xbox 360 Action Figures Tem de tudo um pouquinho Tem também Dos expositores Temos artigos geek Quadros Estatuetas Tem bastante coisa bacana Basicamente Tudo que envolve Essa parte de nostalgia Tanto dos jogos Quanto o universo Em torno dos jogos Sim Porque eu estava vendo Também tem livros, né? Que compõem também Porque tem muitos jogos Que trazem junto com ele A história dele E algumas empresas Trazem livros Sobre o jogo Enfim Hoje em dia Nós temos aí Filmes sobre jogos E não é diferente Na parte escrita Na parte Literal Tem aí Livros Enfim Então aqui você encontra Contra de tudo Então galera Só repetindo Aqui na Praça Do Bom Conselho Ao lado da Prefeitura Todo domingo Das 10h A 1h Da tarde Eu vou estar mostrando Para vocês algumas imagens Aqui Que eu achei bem legal E venham para cá Venham conhecer Às vezes você tem Algum jogo Tá parado aí Tá cheio de poeira Já jogou demais Ele Já zerou Sei lá 20 vezes Vem aqui Troca Vem trocar seu game É Eu estava procurando Aqui Eu tenho o Mega Drive Eu estava procurando O jogo do Michael Jackson Que é muito difícil de achar Por enquanto Eu ainda não achei Mas eu tenho certeza Que em uma das semanas Aqui eu vou encontrar Porque é um jogo Que marcou minha infância E você que tem Aí repetindo Da linha Xbox Da linha Play Tanto Mega Quanto da linha Nintendo Também Você encontra Tem Master System Enfim Tudo que envolve Essa parte Dos jogos eletrônicos E o mundo Ao entorno Dos jogos Também tem Action Figure Os bonecos O mundo da cultura pop E é muito legal Venham para cá Converse com o Tarso Tem uma galera Bem legal aqui O Marco Enfim Tem toda a galerinha aqui Vocês vão conhecer Vão gostar E eu tenho certeza Que o domingo de vocês Além do pastelzinho Com o caldo de cana Lá na feira Vai ter um pouco De jogatina aí Vocês vão curtir bastante Com certeza Beleza galera? Tem o Instagram também É arroba Feira de Games Estava até todo jogo Tem segredo Arroba Feira de Games Vou mostrar também A arte Do poster dele aqui A arte dele Vou mostrar para vocês Galera No stand É a Games Action Games Action Aqui ó Vou mostrar para vocês Dá um 360 Aqui no espaço Aqui ó Os jogos Tanto do Play Quanto do Xbox Meu lanchinho ali O lanchinho dele também Que ninguém é de ferro Os outros stands De venda De troca E eu vou estar mostrando Mais para vocês aqui E acompanha aí no canal Deixa o like Se inscreva Vem para cá também Para vocês que estarem conhecendo E sigam eles lá no Instagram Arroba Feira do Feira de Games Arroba Feira de Games Tabaté E tem também O contato Aqui ó O WhatsApp Games Action Tem no Instagram também Arroba Games Action Tabaté Tudo junto Isso aí 991 22 9720 No WhatsApp É isso aí Tamo junto Qualquer dúvida Pode chamar lá É isso aí Vou mostrar para vocês mais aqui Um abraço galera Bruno Fica à vontade Tamo junto Muito obrigado Meus queridos Uma paradinha aqui no vídeo Rapidinha Só para poder falar Da minha querida amiga E patrocinadora do canal A Nabaiana Massagista Galera Ela tem tudo quanto é tipo de massagem Incluindo Massagem relaxante Terapêutica Estética funcional E tântrica Galera Quer dar uma relaxada Se sentir renovado Para poder Continuar sua semana Continuar sua correria Eu vou deixar aí embaixo Nos comentários Na descrição O contato dela Tanto o Instagram dela Quanto o WhatsApp O link para você estar falando com ela Beleza galera Eu tenho certeza Que você de Tabaté e região Não vai se arrepender O preço dela é muito bom E o atendimento É incrível Beleza galera Então volta para o vídeo aí Tchau 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 ali ó, quem gostar vem aí, irmão pra galera te encontrar aqui, como que é o seu nome? Meu nome é Nicolas, tá? A gente é da NB Games, então é só procurar a gente aí Tem no Instagram, também página Sim, sim, tá arroba loja NB Games lá, é isso aí, galera repetindo todo domingo, das 10h a 1h da tarde, vem aqui ao lado da prefeitura na Praça Bom Conselho fala com os meninos aqui, com o Tarso, com o Marco com o Nicolas, enfim, fala com a galera aqui que se um não tiver um jogo já vai falar pro outro e tu não vai sair sem encontrar alguma coisa aqui que tu esteja procurando, seja jogo, action figure tem livro também, né? Os meninos tem livro ali caneca, tem bastante coisa legal tudo que envolve esse universo geek tanto dos jogos, quanto a galera nerd que que nós fazemos parte aí quem curtir, vem pra cá conhecer, traz criança e vocês vão curtir bastante beleza, galera? Valeu, Nicolas Valeu Obrigado, irmão Tamo junto Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri